Sr. Secretário, o Sr. Secretário não acha que brincar com os agricultores é equiparar um pequeno agricultor da madeira que tem meia dúzia de metros de terreno ou um produtor alentejano que tem hectares de terreno, obrigando assim os agricultores da madeira a se coletarem nas finanças? Não acha que isso é acabar com a pequena e média agricultura nesta região? Não, concorda que um pequeno agricultor da madeira que às vezes não ganha para comer que tenha de estar coletado e de contratar contabilistas tirando dinheiro não da agricultura mas de outros meios para ter de pagar o contabilista, a segurança social e a tudo o que acarreta esta inscrição nas finanças? Sr. Secretário, há pouco disse que não queria dar dinheiro aos bananicultores e depois tirar e para depois eles voltarem a devolver. Estamos entendidos, Sr. Secretário? É exatamente o que o Governo está fazendo. Os bananicultores cultivaram, produziram, entregaram à GESBA, a GESBA as vendeu, entregou o dinheiro e agora diz, mandem para cá isso que não é vosso. Sr. Secretário, no que diz respeito à produção de cereja, nos últimos anos, como se sabe o Sr. Secretário, esta produção foi afetada por várias pragas, onde a curto prazo poderá colocar em causa a sustentabilidade daquela produção. Qual é o plano estratégico que tem o Sr. Secretário para o combate a estas pragas? E já agora, Sr. Secretário, haverá a festa da cereja? Qual o seu plano estratégico para a sua pequena intervenção? Haverá ajuda ou não aos agricultores, para além do combate à praga, para alguma ajuda adicional, levando em consideração a fraca produção este ano? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário Nacional da Agricultura e Pescas. Diz-me, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente às três filheiras que o Sr. Deputado Elvi falou, a banana, vinha e cana. Efetivamente, nós, a banana está estável do ponto de vista do apoio para o ZEI e, portanto, é o valor que está atribuído. Relativamente à vinha, temos cumprido com todos os apoios, tanto para o escoamento, temos cumprido com o escoamento e o apoio para o ZEI tem sido atribuído. Tivemos um conjunto de sensibilizações por toda a região autónoma, com os viticultores para sensibilizá-los para a reconversão que está a ser efetuada, de acordo com o previsto, e, portanto, sabendo que existe mais tinta negra do que o mercado quer, e, portanto, agora é um trabalho que, ao longo dos anos, vai ser feito, de forma a que se consiga que haja de equilíbrio. Relativamente à cana de açúcar, foi feito um esforço adicional, este ano, cerca de 400 milhares do POSAI, no sentido de conseguirmos, assim, manter o preço, ou com o aumento da produção, manter o preço e conseguirmos que o escoamento fosse todo feito. Portanto, há aqui, claramente, o instrumento de POSAI tem sido utilizado, todo no sentido de ajudar estas grandes filhares, também, que são importantes para o seu escoamento e para os nossos agricultores. Relativamente à segurança social, efetivamente, foram pedidos, houve um diploma dos Açores, o Partido Socialista, na altura, manteve o valor dos Açores, que não era benéfico para a Madeira, o PSD, e nós intervimos, e o Governo interviu para que fizermos um melhoramento da segurança social para a Madeira, face à atual situação, isso estava um processo a andar, com a entrada do PCP, atrasou, efetivamente, a entrada deste diploma, a nível nacional, e, portanto, nós, o que defendemos, e defendemos acérrimamente, é que é inconcebível o atual valor da segurança social para os agricultores. E, portanto, nós temos de voltar a ter a tabela de 2010, que tem um valor muito inferior de segurança social, achamos que todos têm que ter segurança social, agora, as taxas, neste momento, são vergonhosas e nós defendemos que devemos baixar e fomos a sério dos defensores e aguardamos que depois, no início da nova época, se consiga ter este problema resolvido na defesa dos nossos agricultores, baixando, efetivamente, a segurança social para a agricultura familiar. Relativamente à inscrição nas finanças, que falava, porém, o Sr. Deputado, é claro que as pessoas têm de se inscrever pela atividade que têm, porque são atividades comerciais. Agora, só pagam impostos quando têm determinados rendimentos, e, portanto, os aleijantes têm grandes propriedades, pagam impostos. Os da agricultura familiar, pequeninos, não pagam às finanças, portanto, ficam simplesmente inscritos. E nós, o que defendemos, conforme dito aqui, é que a segurança social destas pessoas seja um valor muito mais baixo, porque achamos que é fundamental que ela baixe, portanto, não achamos mal a inscrição nas finanças na segurança social. A segurança social é uma defesa para o futuro das pessoas, o preço a pagar é que tem de ser muito inferior. Relativamente à cereja que falava, não sei se sabe, mas pronto, existem produtos homologados para o tratamento da cereja, já. Existem produtos. E os técnicos do Governo Regional existem, ouça, estão aqui todos, têm todos aqui. Então, se sabe, o que existe aqui, produtos, e foram dados formações, e os técnicos do Governo tiveram em todos, em todos, deram formações, tiveram no terreno, e para fazer os tratamentos necessários. Há pragas que, por vezes, são bem feitos, os tratamentos têm efeitos positivos. Isto é a questão da natureza, e, portanto, existe, evidentemente, um conjunto na zona de cerejares que tem alguma doença, e, portanto, por vezes, a aplicação não foi feita da melhor forma. Mas eu próprio te vi, visitei, no Jornal da Serra, a cerejares, e andei lá a ver as cerejares, todas, não, num grande produtor, e elas estavam impecadas. E, portanto, o senhor tinha feito tudo direitinho também. Portanto, há aqui um trabalho que tem sido feito, e, portanto, há um conjunto, efetivamente, de doença, mas existem produtos, estão homologados, os técnicos têm acompanhado, têm acompanhado o terreno, e, portanto, não é exatamente aquilo que têm dito. Efetivamente, existe alguma doença, mas existe já o combate, e faz parte um pouco da agricultura. Também aparecem em todas as áreas, por vezes, novas doenças. Como dizia aqui a Polícia do Deputado, a questão da quarentena também é importante para controlarmos. Algumas novas doenças vão surgindo, e, portanto, este trabalho técnico está a ser feito. Agora, os nossos técnicos são brilhantes do terreno, têm andado permanentemente, e preocupados, em particular, o dinheiro maio, têm andado particularmente aqui, na zona do Jornal da Serra, e toda a zona que tem ser geras, no sentido de combater as doenças que têm havido, e a introdução dos produtos foi uma luta que nós fizemos junto a DGAV, para conseguirmos, o ano passado, a homologação dos produtos, para combater esta praga também. Portanto, é uma luta também que temos feito. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.